Música Tá vendo essa risada marota? Esse andar sem fazer barulho? Ele sabe que isso tem tudo pra ficar bom. Era ainda tempo de aula. No momento aqui... Recreio. O sagrado território de realizações. Quero brilhar no pandeiro. E você arrebenta. Quero ser Michael Jackson. E você é. Quero jogar ping pong mesmo sem raquete. E você joga. A gente é do Solar Menino de Luz. A escola em que estudam é o próprio território de realizações. Há 27 anos. Tem 420 alunos. Do maternal ao ensino médio. Todos em horário integral. Eu praticamente o dia todo. A gente convive mais tempo aqui do que com a nossa família. A escola é uma ONG que vive de doações. Tem apoio do Criança Esperança. E fica na comunidade do Pavão Pavãozinho. Zona sul do Rio. Alguns alunos do Solar vão levar essa alegria ao técnico Tite. Vão entrevistá-lo. Mas não sabem. Já estão empolgados o bastante. Por saberem que vão conhecer a CBF e o Museu da Seleção. 19 adolescentes da Escola Solar Meninos de Luz. Todo mundo terminando o ano com boas notas aqui? Sim! Beleza. Bem-vindos então ao Globo Esporte. Vocês hoje vão ter uma tarefa, uma missão importante. Vocês estão sabendo? Vocês sabem o que vai acontecer? Não. Ninguém tem ideia? Não. Começam a sacar que vai ter algo a mais nessa visita. Depois vocês vão ver que algo muito legal vai acontecer, tá bom? Vamos nessa então, todo mundo? Vamos nessa. E vamos nós. Suspense ladeira abaixo. Degraus abaixo. De Copacabana para Barra da Tijuca. Para começar uma tarde de futebol. Olho no telão. Olho nos troféus. Aulas sobre a evolução da camisa da seleção. Hoje o azul continua sendo o nosso segundo repórter. Ah, eles estão curtindo de um montão, mas não tem a menor ideia da camisa da seleção. A taça FIFA, a Júlia e Rime, a história e o momento mais esperado. O lanche. Para ele já estava bonito. Uma tarde e tanto. Coube a mim a nobre missão de enrolar e distrair os alunos. E ano que vem, vocês sabem o que vai ter aqui no Brasil? Copa América. Sim, a Copa América. Aham, a Copa América. Vocês estão curiosos assim? Sim. Quem é o técnico da seleção brasileira? Tite. Tite. Você acha que foi legal ele continuar na seleção brasileira? Sim. O que alguém diria aqui para o Tite, assim, gostaria de falar para o Tite alguma frase, alguma coisa? Por exemplo, fez um bom trabalho? Sim. É um bom técnico. Aham. Que tal então vocês falarem diretamente para o Tite então? É só olhar para trás que vocês vão ver. Agora entenderam tudo. Alunos, em modo repórter. Para começar quente o tempo, eliminação brasileira na Copa da Rússia. Difícil é se tocar num assunto desse sem dar um suspiro. Nas oitavas, contra a Bélgica, o que faltou para a gente ganhar? Quatro. É, nas quatro. É, nas quatro. Faltou nós transformarmos em gol as oportunidades que nós criamos. E estava num dia de uma felicidade do Courtois extraordinária. O Neymar? O Hazard jogando muito. Uma equipe que ela tinha no outro lado qualidade. E nos faltou também ser um pouquinho mais efetivo. Uma coisa certa. Foi um grande jogo. Talvez um dos melhores, um dos três melhores jogos da Copa. Isso me deixa machucado, mas ao mesmo tempo me consola. Final de jogo na Arena Casão. O Brasil está fora da Copa, nas quartas de final. E qual foi a sua reação quando o Brasil perdeu para a Bélgica? Luiz, a minha primeira reação, eu não fui cumprimentar o técnico adversário, porque eu estava muito machucado por dentro. Não por uma falta de educação, porque eu fui depois. Mas porque aquele é o momento que ele estava me doendo muito. E eu rapidamente fui para dentro do vestiário, ficar sozinho e fui buscar um consolo um pouco na oração. Todas as velas que tinha, eu acendi ali para ver se eu encontrava calma, paz. E depois eu fui procurar o técnico adversário e fui parabenizar ele. E aí eu recebi uma resposta que me doeu mais ainda. Vocês não vão perguntar para mim o que ele falou? Ele falou assim para mim, disse, a gente deu sorte. Vocês foram melhores, mas a gente venceu. E ele disse, eu não queria ouvir isso, porque aquilo ali doeu mais ainda. E eu queria saber se você acha que o Neymar jogou 100% na Copa do Mundo? Everton, ele jogou no melhor possível, mas não o seu 100%, porque ele fez cinco jogos depois de uma cirurgia. Agora ele está na sua plenitude, mas não teve no momento em função da lesão. Eu queria saber qual é o seu, aquele, como é que se fala? Aquele jogador que você mais tem um certo carinho, assim, que você gosta mais. Eu vou falar, Tainara, eu vou falar do meu tempo e aquilo que ajudou a educação do meu filho. Chama-se Zico. Arthur Antunes Coim. Eu digo, olha, vê como é que é o comportamento dele com a influência. Vê como é que ele é o comportamento com a torcida. Vê como é o comportamento dele com os colegas dele. E uma vez encontrando o Zico, eu coloquei para ele. Eu digo, Zico, obrigado por tu ajudar a educação do meu filho. Ele olhou surpreso comigo e eu digo, sim, porque eu peguei o teu exemplo com um exemplo assertivo. Agora, Zico, para mim, foi coisa. Tite, alguém se te for gostar de futebol? Ou você gostou, vai gostar naturalmente? Eu não tinha muitas opções de outros esportes, não. Eu fazia judô, mas eu era muito ruim. Não. A Isabela queria saber do Tite qual a sensação de virar meme e viralizar na internet. Obrigada do tombo. Tá. Eu consegui fazer aquela cambalhota porque o professor, mesmo eu sendo um mau aluno de judô, eu consegui fazer a cambalhota que estava no meu inconsciente de judô, senão eu ia estar até lá me machucar. O Ederson e o Cassio brincavam pra caramba e eu olhei pra eles e falei assim, quem é que me machucou por trás? Um ficava olhando pro outro e dizia, foi tu, foi tu, brincando com eles. E sobre o Seteão contra a Alemanha? Não tem. Lá vem cruzamento! Até que eu quero o Filipão, né? Se é o Brasil, somos todos nós. Olhar pro outro lado e saber que num jogo pode ter alguém, em algum momento, que está melhor que a gente, que está mais inspirado que a gente, que tem qualidade mais pra gente, é saber do dia também. Assim como em outros momentos, em 2002, nós vencemos a Alemanha, o mesmo Filipão venceu a Alemanha com o título mundial. Qual a sua expectativa pra próxima Copa? Claro que tem uma importância a Copa do Mundo daqui a quatro anos, mas ela só vai ser boa se hoje a gente fizer um bom trabalho. Essa parte de construção ou reconstrução, a gente está pra chegar bem na Copa do Mundo. Pensando agora na Copa América, o ano que vem. Eu queria saber o que te motivou a você vir até aqui, sair do teu trabalho, como você disse, e querer conversar com a gente. Nicole, querida. Querida, a tua pergunta, ela é muito inteligente, ela é muito profunda, ela é muito humana. Ela é muito linda, talvez seja o meu propósito maior, mais do que ser técnico da Seleção Brasileira e treinar um atleta pra fazer um gol, mas poder-se inspirar vocês, de alguma forma, a encontrarem o seu próprio caminho, o caminho do bem. Isso daí me motiva a mim. E que legal te ouvir. Muito obrigada. Mais do que nunca, professor. Olhem pra mim que eu vou falar, olhem pra mim. Façam aquilo. Se tiver alguma coisa que eu posso falar, passar pra vocês, é dizer, façam aquilo que vocês gostarem. O coração e a cabeça de vocês. Poxa, é isso que me dá prazer. Eu vou virar professor aqui, eu viajo. Estou aprovado como professor ou não? Poderia ser fui eu, que eu falei que eu podia ser professor. Tem quase duas horas de papo e sabatina das boas, difícil dizer quem desfrutou mais. Valeu, moleque. Feliz ano novo pra seleção. Legal, boa tarde pra você. Valeu, Tino Marcos. Trouxe essa entrevista aí da garotada com o Tite, que respondeu tudo como sempre e do jeitinho de sempre também, né? Ainda hoje, hein, tem gol contra inacreditável na Itália. Vale a pena ficar aí pra ver. E também a encarada da Amanda Nunes e da Cris Ciborgue. Hoje tem luta no UFC valendo o cinturão, hein? O São Paulo anunciou agora a volta do meio campo Hernanes. Essa vai ser a terceira passagem dele no clube. Assinou por três anos, custou 13 milhões de reais. Tava jogando no eBay Fortune da China. São Paulo tá perto de perder o zagueiro Rodrigo Caio pro Flamengo. O anúncio só depende dos resultados dos exames que o zagueiro fez hoje pela manhã no Rio de Janeiro. E o Fluminense confirmou a saída do zagueiro GUM depois de nove anos defendendo o Flusão nas redes sociais. O clube agradeceu ao GUM e disse que ele é um símbolo do time de guerreiros. GUM tem proposta do CSA de Alagoas. E ó, segunda dia 31, tem corrida de São Silvestre ao vivo na Globo, nove da manhã, horário de Brasília. Pra você ligado na Globo... Essa voz você conhece. A versão da Corrida Internacional de São Silvestre. Já essa voz... Estamos aqui pra comemorar com vocês a nonagésima quarta Corrida Internacional de São Silvestre. Essa só conhece quem já correu a São Silvestre ou foi acompanhar a chegada na Paulista. Chicão é o locutor que fica na rua em todas as provas. Eu tenho que formar um corredor da alegria. Aquele povo tem que estar efervescendo pra que o atleta que chega, ele tá recebendo o carinho do público. E claro que eles se lembraram passagens inesquecíveis, como a maior zebra, a vitória do brasileiro Emerson Izerbem em cima do fenômeno queniano Poltergá em 1997. Essa foi uma coisa inesperada, completa, não, Kleber? Esse cara, olha, não sei de onde ele tirou tanta energia. O que parecia impossível acontece na São Silvestre. Eles relembraram também os títulos de Marilson, de Lucélia Santos, mas a vitória mais marcante mesmo foi a de Ronaldo da Costa em 1994. Ronaldo, beijo pra galera, entra no funil. Ronaldo gosta, o Brasil vence a São Silvestre. Nós tínhamos dois momentos bastante fortes pro Brasil. A perda do Ayrton Senna e logo em seguida a vitória da Copa do Mundo. Exatamente. E aí o Brasil, num jejum de oito anos, vem com um menino lá de Minas, de descoberto. É, que depois foi, fez a maior marca da maratona, por algum tempo ele marcou a marca mundial da maratona. E o de Berlim? 94, você lembrou bem, é? E teve depois energia pra dar pirueta, ele não deu pirueta. Foi, foi. Não, ele chegou assim, olha, olha isso. Na verdade, sabe qual a única coisa melhor que vitória de brasileiro? Só o povo brasileiro. Tem um que se veste de floresta amazônica, outro de índio. E o cara que vai de Ayrton Senna, de capacete, correndo. E usar com aquela fantasia. Só esperando agora a de 2018. Vamos ver quais são os personagens. Você quer gritar o quê na chegada? E aí vem o Brasil. E a gente solta aquele Brasil. Brasil. E aí viramos um ano bonito. Se Deus quiser, sempre assim. Valeu, eu te amo. Obrigado, cara. Valeu. Legal. Na madrugada de hoje tem revanço, hein? John Jones e o Alexander Gustafson do UFC Los Angeles. O John Jones venceu a primeira. O Canal Combate vai transmitir ao vivo agora a disputa John Jones. E o Alexander Gustafson do UFC Los Angeles. O John Jones venceu a primeira. Cris Borgue, campeã peso pena, trouxe as cores da bandeira do Brasil estampadas no rosto. Já Amanda Nunes, campeã do peso galo e desafiante na divisão de cima, não ergueu a guarda. Mas lançou um olhar culminante. Quem torce pra Cris, pode torcer pra Cris. Quem tá comigo, fica comigo. Vamos fazer história, Brasil. Peso batido, luta confirmada. E agora é Brasil contra Brasil dentro do octógono mais famoso do mundo. Uma luta que vai entrar pra história das divisões femininas. Vale o cinturão do peso pena. Hoje, bosta de ciborgue, invicta a 21 lutas. Fui feliz de fazer parte disso, dessa história. Que após a mim, que tenha muito mais meninas que queiram ser campeã, que lutem. Que a gente consiga plantar a semente do coração de cada uma delas. E faça aí novas guerreiras brasileiras em qualquer lugar do mundo. Pra Amanda, essa é a chance de se juntar a Conor McGregor e Daniel Cormier. Os únicos até hoje a conquistarem dois cinturões simultâneos do UFC. E no próximo bloco, como diria Galvão Bueno, deu pane mental. Um lance inacreditável de um goleiro lá na Itália. Domingo no Esporte Espetacular, uma reportagem especial. Por que estão cada vez mais raros os gols de falta no futebol brasileiro? Tá faltando qualidade ou treino? Se você fazer o jogador bater 40 faltas, 30 faltas, com certeza pode haver uma condição muscular. O Oscar tem uma frase muito bonita, quer dizer, quanto mais eu treino, mais eu acerto as bolas de três. E pra mim é a mesma coisa, quanto mais eu treinava, mais a bola entrava. A irmã dele se recuperou de um câncer. E ele retribuiu, levando alegria a crianças na mesma situação. Quem é o jogador que se vestiu de palhaço pra espalhar alegria? A gente te conta amanhã, hein? No Esporte Espetacular e a gente te espera. É, parecia até videogame. Sabe quando o cara não sabe jogar e sai fazendo as maiores lambanças? Mas era realidade, amigo. Foi na segunda divisão do campeonato italiano. A bola foi recuada pro goleiro Filippo Peruchini e aí... Fazer gol contra é muito feio De boas intenções O inferno tá cheio O Ascoli time do goleirão perdeu por 3 a 0 pro Palermo Piochi, olha o alto gol clamoroso! Um alto gol clamoroso mesmo! É mole! Calma! Aí! Aí, bom fim de semana aí, tem que dar uma treinada nesse negócio aqui. O ano novo! Aí! Jogo importante! Um erro é fatal! Pressão tá constante! Tchau, tchau!